Forma agora a cadeia de rádio e televisão do Sistema Público de Comunicação do Acre. No ar, programa Fala Secretário. Bom dia. Bom dia telespectadores, ouvintes e internautas. Sejam bem-vindos a mais um programa Fala Secretário. Um bom bate-papo com transparência, compromisso com a verdade e disposição em informar e servir ao cidadão do nosso Estado. O Fala Secretário vai ao ar através do Sistema Público de Comunicação e coloca você frente a frente com o gestor público. Bom dia. Toda terça-feira, a partir das 8 horas da manhã, temos este encontro aqui no Sistema Público de Comunicação e entrevistando o gestor público do Acre sobre as atividades que são desenvolvidas pelas secretarias, institutos, departamentos, fundações e agências do Estado. O programa é ao vivo através da TV Aldeia, Rádio Difusora Criana, Aldeia FM e Agência de Notícias do Acre. Você pode acompanhar a reprise pela TV em nossos horários alternativos. Tem reprise na terça, quarta ou quinta-feira e você também pode participar do programa Fala Secretário. E quem está aqui nos estúdios da TV aguardando sua pergunta é a Celes Fabrícia. Bom dia Celes. Bom dia, Nilda. Bom dia a todos os telespectadores, ouvintes, internautas, a vocês que nos acompanham em uma das 22 cidades acrianas. O Fala Secretário já está no ar e nós estamos aqui aguardando a sua participação, que pode ser feita por telefone, no telefone aqui da TV Aldeia e também pela internet, através das redes sociais ou do e-mail falasecretario.gmail.com e também da fanpage do Fala Secretário no Facebook. Você pode enviar suas perguntas, dúvidas ou sugestões que tenha a respeito do tema que nós vamos tratar nesta terça-feira, 16 de abril, no programa Fala Secretário. E agora, para que você saiba o que você deve perguntar, quem você deve perguntar, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o entrevistado dessa terça-feira no Fala Secretário. José de Lima Castinauá nasceu em 1983, no Seringal Belo Monte, na terra indígena Castinauá do Rio Jordão, atual município de Jordão. Ainda novo, mudou-se com a família para a aldeia Mucuripe, na terra indígena Castinauá da Praia do Carapanã, em Tarauacá. Iniciou os estudos na escola da aldeia, tendo o pai, Joaquim Paulo de Lima, Maná Castinauá, como professor. Em 1996, passou a frequentar cursos de agente agroflorestal indígena, promovidos pela Comissão Proíndio do Acre, e a desempenhar as atividades de agente agroflorestal em sua terra indígena. Integrou a diretoria da Associação do Movimento dos Agentes Agroflorestais Indígenas do Acre. A partir de 2005, iniciou sua formação como realizador indígena, com apoio do projeto Vídeo nas Aldeias. É realizador e produtor de seis vídeos indígenas, alguns premiados em festivais no Brasil e no exterior. Concluiu o ensino médio em 2010, no Centro de Formação dos Povos da Floresta, com a primeira turma de agentes agroflorestais. Desde 2011, Zezinho Castinauá é o assessor de assuntos indígenas do gabinete do governador. Bom dia, Zezinho Castinauá, seja bem-vindo. Bom dia, Nilda, e bom dia a todos os telespectadores do nosso estado. Zezinho, qual é a missão principal da assessoria dos assuntos indígenas? Olha, Nilda, a missão principal da assessoria indígena é assessorar todas as secretarias do governo, aquelas secretarias que têm uma atividade, que têm um trabalho relacionado aos povos indígenas. Monitorar, assessorar, acompanhar as atividades, para que essas atividades aconteçam de uma forma tranquila dentro dessas comunidades. E também fazer essa interlocução das lideranças, das organizações indígenas e demanda das lideranças para o governo. Então, essa é a missão principal da assessoria indígena. E quais as principais reivindicações das comunidades indígenas para a assessoria? Olha, as principais reivindicações dos povos indígenas é a melhoria da educação, da produção e também do diálogo com essas comunidades, com essas lideranças, colocando as ações do governo do estado para essas comunidades. Dentre essas ações, as mais voltadas para a comunidade está na área de educação, não é verdade? Quantas escolas foram construídas nesse período aí da gestão da Frente Popular? Olha, foram construídas mais de 100 escolas em diversas teres indígenas, em diversas aldeias, desde o governo do Jorge até agora, no atual gestão do governador Tião Viana, foram construídas 17 escolas, estão em processo, mas são de 40 escolas em várias terras indígenas, em vários municípios do nosso estado. À medida que essas escolas são construídas, o governo também tem cuidado na capacitação dos educadores, na verdade, não é? Isso, tem a capacitação dos professores indígenas, que são os professores escolhidos pela própria comunidade, e tem a capacitação dos professores indígenas, tem a capacitação dos assessores pedagógicos, são os próprios indígenas que vivem no município, que fazem a assessoria nas comunidades, que têm para fazer um bom trabalho de educação dentro dessas escolas. Nesse modelo de educação, com a pedagogia tradicional e mais a linguagem dos indígenas, houve alguma rejeição de alguma comunidade que não quiseram aceitar, na verdade? A política da educação hoje é uma política de educação diferenciada, de acordo com cada povo, com cada realidade. Então, a educação diferenciada tem dias, tem comunidades que preferem dar três dias de aula, na sala de aula, e outros três dias os alunos são ensinados pelos pais a convivência tradicional dentro da aldeia, pescar, caçar, as mulheres aprendem a cozinhar, fazer artesanato, e uma educação para manter a tradição e manter os alunos na sua comunidade. Não tem aquela visão de tirar os alunos da comunidade para a cidade, para manter como indígena e também manter a cultura desses povos. Jazinho, essas escolas funcionam só nos turnos de manhã e tarde, ou têm energia nas aldeias para possibilitar o estudo noturno? Olha, tem algumas comunidades que já têm energia, com um programa de luz para todos que funcionam durante a noite, mas aquelas comunidades que não têm energia, manhã e tarde. E a comunidade mais adulta, ela está indo para as escolas? Olha, a gente já tem algumas escolas de ensino médio, não são todas as comunidades de todas as terras, mas tem algumas comunidades que já têm escola de ensino médio, onde os alunos que já concluíram o ensino básico estão dando a continuidade na própria aldeia, no ensino médio. Então, não há mais necessidade de sair da sua comunidade para concluir o seu ensino na cidade. Mas a ideia é que todas as terras sejam contempladas, mas está em processo. tem professores fazendo faculdade em Cruzeiro do Sul. Então, a ideia é que todas as terras sejam contempladas com a escola de ensino médio, para que os alunos possam dar continuidade no aprendizado dentro da própria comunidade. Bem, você falou em comunidade deixando o seu povo para fazer faculdade na cidade. Só Cruzeiro do Sul é que está oferecendo essa possibilidade ou índios de outras regiões estão também buscando a universidade? Olha, nesse primeiro momento, são só os professores, professores de várias terras indígenas. Teve a primeira turma que já concluíram o seu ensino superior num programa aí que não especificamente só para os indígenas, mas para os brancos também. Então, foram formados mais de 20 professores indígenas e agora em Cruzeiro do Sul é especificamente para os povos indígenas ter mais de 40 professores concluindo já o seu ensino superior. E fora do Estado, tem mais alguém além do Maná? Porque o Maná estava em Brasília, tem outros também? Olha, tem outros sim, mas o Maná, que é o meu pai, e o Jaime foram os primeiros indígenas a fazer faculdade fora do nosso Estado. Mas hoje, primeiro, a faculdade foi feita na Unimate, e o doutorado, mestrado e doutorado foi feito em Brasília, mas hoje tem outros indígenas que estão fazendo mestrado, estão fazendo faculdade na Unibê, é uma universidade que dá oportunidade para os indígenas, tem uma cota para os indígenas, onde todo o Estado concorre. E a gente tem alguns indígenas daqui do Acre fazendo esse estudo em Brasília. Isso só vai ajudar na metodologia de ensino nas aldeias, não é, Zezinho? É, sempre para ter aquela ideia, aquela base na comunidade, os alunos não ter que sair da aldeia para concluir seu ensino fora da cidade, para manter os alunos dentro da aldeia e mantendo a cultura, mantendo a tradição. Bem, nós estamos conversando com o Zezinho Caxinauá, que é assessor de assuntos indígenas do gabinete do governador. Célis, você tem agora a sua participação à vontade aí, né? Tem um questionamento que acabou de chegar, Zezinho, que é sobre aquele povo que é considerado isolado, que foi conhecido, né, sabendo que se tem esse povo, acho que em 2010, se eu não estou enganada, naquela região do Envira. E há a possibilidade, a pessoa pergunta aqui, de ter outros povos que não foram contactados ainda nessa região do Acre, porque a gente tem aquela região de fronteira ali com o Peru, que pode haver ainda, mesmo geograficamente, apesar dos indígenas obedecerem, de terem uma classificação diferente quanto à terra, mas geograficamente há a possibilidade de existir ainda outros povos que não foram indígenas, que não foram contactados no Acre? Olha, hoje a gente tem um levantamento de que tem quatro povos indígenas, aproximadamente quatro povos indígenas, se não contactados, né, que vivem... Que se sabe que eles estão lá, mas que não tem a proximidade. É, não tem a proximidade, assim, não sabe exatamente quantos povos são, mas, assim, tem uma perspectiva aí que são quatro povos diferentes, aproximadamente, né, 800 indígenas, né, então, o que se sabe, né, certo é que tem o povo masco-piro, né, que é um povo nômade, né, que vive, né, assim, andando nas cabeceiras do rio Envira, do Mamuadate, né, na cabeceira do Maitá, e tem alguns povos fixos que têm aldeias, né, que é na cabeceira do Maitá e na cabeceira do, né, ali, do Chinane, né, então, se sabe que tem quatro povos e aproximadamente 800 indígenas ainda isolados, né, não há dúvida de que há mais povos, né, ou que não foram contactados ainda, porque a nossa cloresta, né, ainda dentro do Brasil, né, é intacta, então, não se pode se duvidar que tem mais povos, né, que não foram contactados ainda, se sabe, são quatro, né, aproximadamente quatro povos. E a pergunta, a pessoa ainda continua perguntando, as imagens dos povos indígenas desses que foram fotografados pela FUNAI, até o Gleilson Miranda acompanhou essa missão aqui da Secretaria de Comunicação, a divulgação dessas imagens, que tipo de repercussão trouxe, de boa ou de ruim, para os povos indígenas do Estado? Olha, assim, as imagens trouxeram uma perspectiva boa, né, até para manter, né, esses povos, né, dentro do seu território, né, a visibilidade, né, do nosso Estado, né, que há ainda povos, né, povos indígenas não contactados, né, então, isso trouxe um benefício muito grande, até mesmo, né, para manter, né, eles dentro daquele território, porque a gente sabe que tem uma, né, a gente está numa divisa, né, e no lado, né, do outro país tem uma exploração, né, de madeira muito grande e isso ameaça, né, a vida, né, desses povos, porque os povos, né, os povos isolados também, os povos indígenas, como um todo, né, não tem limite, né, não há limitação de fronteira, né, então, as imagens trouxeram, né, um benefício grande, né, para manter, né, e a visibilidade que existe em povos indígenas isolados ainda no nosso Estado. Bem, e agora nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Aguarde aí. Programa Fala Secretário Programa Fala Secretário Estamos de volta com o Fala Secretário, o programa que põe você frente a frente com o gestor público. Hoje estamos conversando com o Zezinho Caxenauá, assessor de assuntos indígenas do gabinete do governador. Antes de seguir com as perguntas, vamos saber como você, que está nos acompanhando, pode participar do programa. Célis? Linda, a gente está aqui aguardando a sua participação, que pode ser feita através do e-mail falasecretario.gmail.com e também da página do Fala Secretário no Facebook. Você pode fazer seus questionamentos. Nós estamos conversando com o Zezinho Caxenauá, que é assessor de assuntos indígenas aqui do Estado do Acre. Então, se você que está em uma das 22 cidades acrianas ou mesmo que nos acompanha através das redes sociais, tem algum questionamento a fazer, tem alguma curiosidade a respeito dos povos indígenas que habitam o Estado do Acre, pode também estar participando dessa conversa. Afinal, o Fala Secretário é para colocar você frente a frente com o gestor público e ter a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas, né, Linda? É isso aí, Célis. Zezinho, as associações indígenas, também as organizações indigenistas e as cooperativas, ajudam bastante no desenvolvimento das ações dos povos? Com certeza, Nilda. Essas organizações, tanto indigenistas como indígenas, são super importantes para fazer o controle social das ações do governo e de demais instituições. E também, hoje, as organizações indígenas têm tomado de frente para fazer a gestão do próprio recurso do governo do Estado para melhoria da qualidade de vida das suas comunidades. E as organizações indigenistas são super importantes também para ajudar aos povos indígenas a fazer uma política de qualidade dentro das comunidades, levar aos indígenas a fazer uma reivindicação melhor. Então, são super importantes na condução também do processo dentro do governo. Hoje, praticamente, em todas as terras indígenas, nós temos associação indígena. Algumas terras têm até duas, três associações indígenas, de acordo com cada organização daquela terra. E com relação a... Eu anteriormente falei em energia elétrica, e a energia elétrica foi levada aos povos indígenas, mas sem descaracterizar a vida tradicional do índio. É assim que funciona? É, exatamente. Hoje, assim, tem algumas terras indígenas que já tem, através do programa do governo do Estado, do governo federal, com o Luiz para Todos, já tem acesso à energia dentro da comunidade, mas com aquela política de não descaracterizar a cultura daquele povo, então, mantendo a cultura daquele povo, então, leva para facilitar cada vez mais a vida daquela comunidade com a chegada de luz para todos. Então, a ideia é manter e continuar como um povo e mantendo a sua cultura. Certa vez, eu vi uma reportagem dos povos achanincas e eu me surpreendi com a limpeza da área. No entorno das casas não se via sequer um rótulo, digamos, de uma embalagem de nada. De que maneira são processadas, assim, nas aldeias, essa questão da coleta do lixo, do reaproveitamento? As aldeias trabalham com adubo orgânico? Como é que é feito isso? Porque é tudo tão limpinho. Então, isso é fruto do trabalho de agentes agroforestais indígenas. São agentes que trabalham, que contribuem dentro da sua comunidade na conscientização da comunidade sobre o uso melhor dos recursos naturais e também sobre a questão do lixo dentro da sua comunidade. Porque hoje se vai muito lixo dentro da aldeia. Tudo que se compra na cidade com a embalagem acaba se tornando lixo não orgânico dentro da comunidade. Então, essas comunidades. E através do trabalho de agentes agroforestais, há uma coleta e algumas comunidades devolvem para a cidade, para manter a aldeia limpa. E também, no caso de adubo, os agroforestais trabalham na implantação, além de outros trabalhos que fazem, trabalham na implantação de sistemas agroforestais, que é introduzindo espécies exóticas dentro da comunidade para melhorar a segurança alimentar daquelas comunidades. Nós deveríamos ter conversado no nosso bate-papo, por uma questão de curiosidade. Para quem não acompanhou você ano passado no Fala Secretário, a pergunta básica é quantas etnias nós temos aqui no Estado do Acre e quantas comunidades indígenas existem? Olha, nós temos aqui no Estado do Acre 15 povos diferentes e 34 terras indígenas. Nós temos 36 e as duas terras indígenas são as duas terras isoladas. Foi limitado um território para os povos ainda não contactados, mas contactados nós temos 34 terras indígenas em vários municípios diferentes. Cada uma vive de rendas, assim, diferentes, de agricultura. Tem alguma que viva só de artesanato, não? Olha, tem só de artesanato, não. Tem aldeias que vivem mais de artesanato, né? Mas, assim, são agricultura, aposentadoria também, programas do governo federal através de Bolsa Família e também através de projetos das suas próprias organizações, associações indígenas. Então, tem diferentes aldeias, mas que também uma parte da renda vem do artesanato. Então, tem povos que têm mais destaque na qualidade, no acabamento desses artesanatos e também no contato do mercado desses artesanatos. Lida, e falando, interromper vocês um pouquinho, falando a respeito da produção, você falou que o artesanato é uma das fontes de renda das populações indígenas no Estado, né? A gente tem uma reportagem de investimentos que também são feitos em outra área, que é a produção, que tem mudado, né? No ano passado, eu pude acompanhar um pouco nas terras indígenas e a gente sabe que, em alguns lugares, eles estavam trabalhando também já a piscultura, já trabalhando o manejo de animais, não só para o consumo, né? para a segurança alimentar, mas também já estava sendo uma fonte de renda, né? Comercializando entre comunidades, entre aldeias próximas. E a gente tem uma reportagem que, se eu não estou enganada, foi feito investimento no início desse mês, agora, em Assis, Brasil. Vamos conferir? A equipe do governo do Estado esteve em Assis, Brasil, para realizar a entrega de títulos definitivos de propriedade na área urbana, equipamentos para produção rural em terras indígenas e anunciar a renovação de contrato da empresa francesa Veja com os extrativistas da região. Nós estamos aqui entregando 350 títulos de propriedade urbana na região de Assis, Brasil, e a compra de 10 mil quilos de borracha na forma de FDL, que estão indo para a França esses produtos. E o mais bonito que a gente está fazendo aqui hoje, atendendo os irmãos índios com 240 mil reais em equipamentos para o trabalho deles. Os povos indígenas de três comunidades diferentes da região de Assis, Brasil, foram beneficiados com barcos, motores e equipamentos para a agricultura. Os investimentos passam dos 200 mil reais e alcançam mais de 336 famílias. Sabá Machinere, um dos líderes indígenas, comenta que essas são alternativas que motivam e incentivam o povo a permanecer em suas terras. A preocupação é a gente ter as condições nas nossas próprias terras para evitar a migração, para evitar entrar em alcoolismo, para entrar em atos ilícitos. Então, enquanto mais incentivo a gente tiver nas nossas aldeias, é mais garantia de que a gente possa permanecer com melhor qualidade. O Sabá, Zezinho, acabou de ser entrevistado, né? Falando um pouco sobre esse assunto dos investimentos em Assis, Brasil, você estava comentando também os investimentos em Tarauacá. Eu já quero aproveitar e me dar uma outra pergunta quando você fala sobre esses investimentos, que é a questão do Programa de Gestão de Terras Indígenas, o PGTI, dentro do PROACRE. Como é para as comunidades terem essa autonomia de os recursos serem utilizados de acordo com o que eles consideram prioridade, né? A essa conversa, a essa comunicação. Do que a gente quer falar sobre esses dois assuntos? Sobre esses investimentos que já foram feitos e também sobre o PGTI PROACRE. Então, invertendo aqui a resposta, né? Primeiro falando do PGTI, né? Que é o Plano de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas, né? Então, se tornou uma política pública dentro do governo do Estado, né? A realização, primeiro, do etno-zoneamento dessas terras indígenas, né? Hoje já temos 19 pronto, né? E alguns em processo, né? De finalização. E a meta, até o final do governo Tião Viana, é concluir o 100% dessas terras indígenas com a realização do etno-zoneamento e a elaboração do Plano de Gestão Territorial e Ambiental, né? Então, esse programa é um programa superimportante, né? Para as comunidades indígenas, onde, assim, cada povo, né? Cada terra, né? Faz o seu próprio projeto, né? Com várias linhas, né? De educação, produção, né? Qual é a prioridade daquela comunidade, né? Em projetos, né? Sobre o uso dos seus recursos naturais. Então, é um plano. É um plano de algumas comunidades que se chama o Plano de Vida, né? Que é um plano que planeja o futuro daquela comunidade e também faz o seu projeto de acordo com a sua necessidade, né? Então, o governo não chega lá, né? Inventando a roda, né? Levando equipamentos, materiais que a comunidade não precisa. Então, aí vem a implementação, né? Com recursos do governo do estado que é implementar de acordo com o plano de gestão, né? De cada terra indígena, né? Os indígenas estão otimistas com essa possibilidade? Desculpa? Os indígenas estão otimistas com essa... Os indígenas, assim, estão bastante contentes, né? Pela implementação, porque é uma ação, né? Que o governo faz de acordo com a necessidade da comunidade, né? E hoje, assim, nesse governo do Tião Viana, né? A gente tem um programa grande, né? Importante, que é na área de produção, né? A preocupação do governador do Tião Viana é combater a desnutrição e diminuir a mortalidade infantil, né? Das comunidades através da produção, né? Então, hoje, dentro da Secretaria de Produção, a gente tem um recurso, né? Bastante significante, né? Onde já estão sendo as entregas, né? Desses equipamentos, né? Já foi entregue em Taravacá, em Assis Brasil, né? Tem uma equipe, né? Da SEMA, né? E... Da CEAPROF, da FUNAI, na cabeceira do Rio Inviro, fazendo as entregas desse mesmo material, que é o projeto BNDES 5, né? Priorizando, né? O plano de gestão daquelas terras, né? Porque, a partir do momento que é realizado o etnozoneamento e o plano de gestão, vai uma outra equipe priorizar aquele plano ser aquilo mesmo, né? Aí, depois, vem a implementação. Então, tem uma equipe lá, fazendo a oficina do Fundo Amazônia, né? Sobre a vigilância e fiscalização daquela... O conjunto de oito terras na cabeceira do Rio Inviro, né? Entregando os equipamentos e priorizando o plano de gestão, né? Essa semana também, né? Amanhã, já está saindo uma equipe da CEAPROF e do DERACRE, né? Para o Alto Rio Purus, né? Atendendo 40 aldeias indígenas, né? Do povo Madirá, né? Oculina e povo Unicoim, né? Também com as entregas, né? Dos equipamentos, né? Do projeto BNDES 5 e priorizando, né? O plano de gestão daquela terra para futuramente vir a implementação, né? Com um projeto, com o recurso do PROCEA. Então, hoje, dentro desse governo, né? O carro-chefe, né? Do governador é a produção, né? É melhorar, né? A produção dentro das comunidades indígenas, garantir a sustentabilidade, né? E garantir, né? A segurança alimentar, né? Dessas comunidades, dessas aldeias indígenas, né? E potenciar o soçado desses povos. Você falou em segurança. De que maneira as comunidades indígenas monitoram as fronteiras de suas terras? Olha, assim, os povos indígenas, em geral, acho que são os povos que preservam mais, né? Que cuidam melhor do seu território no âmbito de cuidar, né? De preservar a floresta, de preservar a mata, né? Então, hoje, né? A gente tem um mosaico, né? Super interessante dentro da fronteira do nosso estado, onde está, né? As unidades de conservações e são as terras indígenas, né? Então, os Axaninca, por exemplo, do Amônia, são os povos que, né? Sempre protegeram, né? Aquela fronteira ali, né? Dos invasões, né? Dos peruanos, né? Então, sempre combateram isso muito forte. E também as outras terras que vivem na faixa de fronteira, né? Bem, assim, nós vamos dar uma paradinha aí para o nosso próximo intervalo. O Fala Secretário volta daqui a pouco. Até já. Programa Fala Secretário Programa Fala Secretário Estamos de volta para o último bloco do programa Fala Secretário de hoje. Estamos conversando com Zezinho Caxinauá, assessor de assuntos indígenas do gabinete do governador. Lembramos que este é o último bloco do programa e para quem ainda não participou, ainda dá tempo, né, Célice? Verdade, nós temos pouco mais ainda de 10 minutos de conversa com Zezinho Caxinauá e você pode fazer os seus questionamentos e participar também desse bate-papo através do e-mail falasecretario.gmail.com ou através da fanpage do Fala Secretário no Facebook. É só acessar lá a página, deixar a sua pergunta que a gente vai repassar para o assessor de assuntos indígenas do gabinete do governador, Zezinho Caxinauá. E antes da sua pergunta, eu gostaria de saber do Zezinho. Você falou anteriormente que aqui tem 34 terras indígenas demarcadas, aquelas outras duas que são de indígenas, comunidades isoladas, mas quantas se estima que ainda devam ser demarcadas para completar a demarcação indígena no estado do Acre e também como é feito esse processo? Então, a gente tem bastante terras ainda, né, reivindicando pelas próprias lideranças, né, ampliação ou mesmo a demarcação dessas terras indígenas, né, agora, né, no próximo mês, né, de maio, está havendo, né, um encontro grande, né, promovido pela FUNAI, né, que é órgão responsável pela demarcação dessa terra indígena, então está vindo pessoas de Brasília, né, e estão sendo convidadas as lideranças, né, do nosso estado, aquelas terras, né, em processo de demarcação, né, ou de ampliação, né, daquelas terras indígenas para, né, para, assim, continuarem, né, o processo, né, de demarcação, né, então o processo é feito através da reivindicação, né, do próprio povo, né, hoje, assim, a gente tem, né, terras, né, reivindicando que fica dentro da reserva extrativista, né, nós temos uma reivindicação, né, de ampliação, né, das terras indígenas, né, então tem aquelas terras indígenas mais críticas que ainda, né, aquele povo que ainda não tem nenhuma terra indígena demarcada, né, e tem aqueles povos que já tem a terra demarcada, mas que querem, né, ampliação por motivo de aumento da população, né, daquela terra indígena, né, então hoje a gente tem bastante reivindicação e que já vai haver, né, uma conversa de solução, né, no mês que vem junto com a FUNAI e essa liderança que tem a reivindicação da demarcação das suas terras, né. Zezinho, e como que a assessoria dialoga com os índios que vivem nos ambientes urbanos? Olha, hoje, assim, temos as sedes, né, dentro das sedes, tem uma pessoa, né, que cuida especificamente, né, dos indígenas que vivem na cidade de Rio Branco, né, no dia 19 agora vai ter o recadastramento, né, dos indígenas, né, que vivem em Rio Branco, né, para a gente estar acompanhando, estar monitorando, estar ajudando naquilo que for necessário, né, àquelas famílias, né, então ter um cadastramento, ter um monitoramento, né, e ajudar naquilo que, naquilo que, que é aquelas comunidades, aquelas indígenas que vivem na cidade, né, que precisam, né, e também, né, acho que vale a pena mencionar aqui, tem uma organização hoje criada, né, que é a Associação dos Índios Urbanos, que é o Joaquim Tasca, que está na frente dessa discussão, né, então a gente está dialogando com ele para, de que forma a gente está melhorando, né, a qualidade de vida desses indígenas que já vivem, né, na cidade aqui há muito tempo, e tem famílias que vêm, né, para fazer qualquer trabalho, né, aqui na comunidade, problema de documentação, problema de saúde, né, vem, passa um tempo e acaba voltando, né, para as suas aldeias. Você citou algo muito importante, essa questão do problema de saúde. A formação, ou a ideia de formação dos agentes de saúde indígenas, é de dar condição de tratamento para o indígena em suas terras, para que ele não tenha que vir sofrer espera e filas na cidade, é mais ou menos por aí, Zazim? É, é para, assim, para esses agentes indígenas de saúde, é para, assim, para estar atendendo dentro da própria comunidade, né, com atendimento básico, né, com medicamento e também com medicina tradicional, né, para dar o primeiro atendimento dentro da sua comunidade, e também, né, o objetivo principal, né, dessa capacitação, né, é a prevenção, né, de qualquer doença, né, que for dentro da própria comunidade, então, só é levado, né, para o município quando a doença, né, não tem como, né, curar dentro da aldeia com medicamento que se tem e com a medicina tradicional. Então, é aprimorar o conhecimento, né, desse agente indígena de saúde, além do conhecimento, seu conhecimento tradicional, né, o conhecimento técnico, né, para ser mais capacitado, para ser mais preparado para lidar com essa doença nas comunidades. As campanhas de vacina chegam até as comunidades, elas aceitam bem? Elas chegam e são aceitam super bem pelas mães, pelas famílias, né, para até evitar mesmo, né, a prevenção, né, principalmente das crianças, né. Agora, eu ainda não conheço nenhuma aldeia indígena, Zezinho, mas a cada reportagem que eu vejo na nossa mídia ao longo desses anos, é que, com a criação dos festivais nas aldeias e mais as competições esportivas, né, envolvendo as aldeias, eu tenho, assim, uma leve impressão de que isso levantou a autoestima e que beneficiou muito essa interação entre aldeias. É verdade? É verdade. Isso, assim, começou no governo do Jorge, né, com o encontro de culturas indígenas, né, onde pessoas, vários povos, se encontravam no mesmo ambiente, né, trocavam, né, fazendo intercâmbio de cultura, né, as apresentações, né, das suas festas, dos seus rituais. Então, isso levantou a autoestima desses povos que não valorizavam mais a sua cultura, né, ou não praticavam mais o seu ritual, as suas festas dentro das suas comunidades. Então, esse encontro estimulou, né, que esses povos voltassem a praticar a sua cultura, né. Então, hoje, não tem mais encontros grandes, né, onde reúne vários povos na cidade, mas acontecem os festivais, né, em várias comunidades, em várias terras indígenas, né, onde são convidados, né, pessoas não indígenas de fora para conhecer a cultura, né, daquele povo e também são convidados, né, indígenas de outros povos, de outras terras também para fazer esse intercâmbio, né, cultural, né, e onde, né, é feito o intercâmbio, não só cultural, mas da organização daquela terra, né, a organização daquele povo, a organização social, política, né, daquele povo e, assim, fortalecer cada vez mais esse laço, né, e a unidade desses povos indígenas, né, em prol da cultura indígena. E vale a pena mencionar aqui que o governo do Acre está ajudando, através da Secretaria de Turismo, né, é o interesse do governador, né, de estar apoiando, né, o etnoturismo, né, em algumas terras indígenas, onde já há esses festivais, né, então está sendo construída infraestrutura, capacitação, né, dessas comunidades para receber turistas, né, para atender melhor os turistas e também, né, fortalecer cada vez mais a organização interna desses povos que já fazem esses festivais anualmente, né. Dentro dessa infraestrutura está a construção de pousadas. A renda dessas pousadas vai ser para manter a aldeia, para dar suporte para os turistas que venham visitar, é isso? É, então, o objetivo das pousadas e dos equipamentos, né, que a comunidade está recebendo para atender melhor os turistas, né, e também a renda, né, daquela ação, né, que a própria comunidade, né, faz a gestão daquele, né, daquele recurso para fazer mais festivais para a comunidade ser autônoma, né, para aquela comunidade ter autonomia, né, de realizar seus festivais, de também garantir, né, a sua renda, a renda daquela comunidade, né, Então, é uma infraestrutura que o governo está investindo, mas é para a própria comunidade, né, usufruir, né, daquele espaço, daqueles materiais e, assim, a capacitação, né, também a gestão de projetos, gestão de recursos, né, para a própria comunidade fazer a gestão do seu projeto e ser autônoma, né. Acho que o grande sonho, né, das comunidades do governo é ver essas comunidades com autonomia, né, E dentro dessa estrutura, são construídos, por exemplo, banheiros populares na área? São construídos banheiros, poços, né, redários, né, malocas, que são as casas tradicionais grandes, né, onde são realizadas festas, festivais, né, e são adquiridos barcos, né, para melhorar o transporte, né, dos turistas e locomoção também da própria comunidade, né, e principalmente a questão, né, do banheiro para os visitantes, né. Zazinho, você falou festa, lembrei agora que dia 19 é dia do índio. Tem uma programação já para ser desenvolvida nas aldeias e na cidade na Semana do Índio? Olha, tem, assim, a gente tem várias comunidades, várias terras indígenas, que tem a programação própria, no caso, né, eu tenho recebido, né, ligações, né, do povo Xananaua, né, o Poianaua, né, os Catuquina também estão preparando as suas festas, né, em Tarauacá também, né, o prefeito Rodrigo, né, está promovendo, né, o centenário de Tarauacá, né, onde vai ter uma programação especial no dia 19, e aqui em Rio Branco a gente tem uma programação na Biblioteca da Floresta, onde está acontecendo, né, curso de produção de artesanato com a Ayanir Unicun, que é do Jordão, né, então, e também vai acontecer na exposição, né, no shopping com fotografias de alguns artesanatos, né, para ser visível a todo o Estado. E também tem as equipes dentro das terras indígenas, que a gente considera isso, né, um programa especial também, né, da Semana do Índio, que é a equipe, o governo está chegando, né, nessas duas terras indígenas, onde não tinha chegado ainda, né, o investimento do governo, né, onde tem duas equipes grandes que estão, né, um já está em campo e o outro está saindo amanhã, né, para fazer, né, a Semana Indígena, investindo, né, dentro dessas terras indígenas. Bem, e eu quero agradecer a presença de Zezinho Castinauá, assessor de Assuntos Indígenas do Gabirete do Governador, por essa conversa esclarecedora sobre as ações dos indígenas do Acre. Obrigada, Zezinho, foi um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço, né, acho que, assim, a última coisa que eu queria falar aqui, né, é, na sexta-feira, o governador está indo, né, para, para os Catuquina, né, fazer o lançamento da, da construção de cento e, mais 140 casas, né, para o povo Catuquina, né, e para o povo Unicuim da Colônia 27, né, e um investimento de 5 milhões, né, na construção de casas, né, para cada família e também o abastecimento de água, né, para essas comunidades, né, e também mencionar aqui, a gente tem um grupo de trabalho, né, que foi, que o governador, né, assinou a portaria, né, para o reconhecimento dos agentes agroforestais indígenas, né, que o Estado assuma, né, com concurso e também com pagamento desses agentes. Então, tem um grupo de trabalho interinstitucionais aí, trabalhando para buscar uma forma melhor junto com o PGE, para a gente fazer uma contratação e dar uma qualidade de, melhor de trabalho, né, a esses agentes agroforestais indígenas. Parabéns. Obrigado. Bem, quero agradecer também a Célis, que participou desse bate-papo. Obrigada, Nilda. Obrigada, Zezinho, por essa conversa. Parabéns aos 15 povos indígenas que habitam no Estado do Acre pelo seu dia, no dia 19. Obrigada, Zinger, que nos veste hoje. Obrigada, Araci, que retornou das férias, né, Nilda, que faz a nossa maquiagem. Bom dia, Araci, bom dia a todos. É, e o programa Fala Secretário dessa terça-feira, dia 16 de abril, fica por aqui. Na próxima terça-feira, a partir das 8 horas da manhã, temos o encontro marcado. e nós esperamos a participação de vocês, é claro. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho